Podem ter certeza. Belo Horizonte vai vacinar na semana que vem contra a Covid-19 adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e convoca a população para a segunda dose. Lembrando que amanhã, sábado, termina a imunização dos adultos aqui na capital. Termina, né? Conclui a convocação. São as pessoas, os jovens de 18 anos. Mas vamos ver agora no telão como vai ficar o calendário, o cronograma de vacinação para a próxima semana aqui em Belo Horizonte. Olha só. Na segunda-feira, dia 6 de setembro, se recebem a primeira dose os adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos. Lembrando que só podem se vacinar adolescentes que tenham 12 anos completos até o dia da vacinação, ok? E recebem a segunda dose as pessoas com 33 anos vacinadas com Coronavac. Lembrando de respeitar aí o intervalo entre as duas doses, que é de 14 a 28 dias. Na quarta-feira, lembrando que terça, gente, feriado, não tem vacinação. Na quarta-feira, dia 8 de setembro, continua a imunização dos jovens de 12 a 17 anos com comorbidades e vai ser aplicada a segunda dose nas pessoas de 32 anos vacinadas com Coronavac. Na quinta e na sexta-feira, 9 e 10 de setembro, recebem a segunda dose as gestantes hipoérperas sem comorbidades. Agora, lembrando, pessoal, que só podem receber a segunda dose essas gestantes hipoérperas, cuja a data para a segunda dose seja no máximo de uma semana para frente. Então, por exemplo, você só pode antecipar a sua segunda dose em sete dias, não mais do que isso, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte.